Fala galera, Rafael na área, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje rapaziada, mano, eu vou passar aqui pra dar um rápido recado. E porém, eu estava em Itaoca desde o ano passado, e porém, como eu tava, como tinha muitas coisas pra fazer lá, eu não conseguia gravar vídeo. Aí tipo, cada cinco minutos eu arrumava alguma coisa pra fazer. Nós brincava de pula saco, andava a cavalo, ia na cachoeira, ia no rio, empinava a bicicleta. Nós tinha um monte de coisa, rapaziada. E eu quero passar aqui pra desejar pra todos um feliz 2021, muita paz, saúde e alegria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, tchau, fui!